Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de história. Aqui quem está falando é o professor Milton. Na sequência do nosso conteúdo, vamos trabalhar hoje o capítulo 3, Primeiros Povos da América. Na aula anterior, estudamos os primeiros humanos, e aqui na sequência, vamos ver como ocorreu a migração dos primeiros humanos para a América. Nós sabemos que a história dos povos da América é antiga, né? Segundo pesquisas, o continente é ocupado há, no mínimo, 10 mil anos. Os povos que aqui viviam desenvolveram culturas ricas e diversificadas. Mas de onde teriam vindo esses primeiros habitantes do continente americano? Vamos estudar isso, então, na aula de hoje. Aqui na imagem é possível você ver as famosas pinturas rupestres. Aqui, imagem de mãos, localizada na província de Santa Clara, na Argentina. Ao longo da América Latina, do México até o Brasil, nós temos vários sítios arqueológicos com evidências da presença dos primeiros humanos, dos primeiros povos que vieram para a América. Então, os povoadores da América, nós temos algumas hipóteses, né? A ciência, ela constrói suas hipóteses e aí vai afirmando ou negando essas hipóteses. Hipóteses sobre a chegada dos sapiens à América, ou seja, dos homos sapiens à América. Então, nós temos aqui na tela três principais hipóteses de como o homem, o homo, né? O homo sapiens, chegou à América. A primeira delas é a hipótese asiática. Segundo essa hipótese, os primeiros grupos de povoadores vieram do nordeste da Ásia, pelo atual Estreito de Bering. Estreito de Bering é aquela faixa, estreita faixa de oceano, lá do extremo norte da América, né? Que separa o Alasca. Vou mostrar já já no mapa da... Ali da... Daquela finalzinho da Rússia, né? Que separa o Alasca da Sibéria, né? Então, veja aí. Atuais, Sibéria, Rússia e Alasca, Estados Unidos. Então, o homem teria migrado pelaquela faixa, através, sobre, né? Aquela estreita faixa de água ali, no período que ela estava congelada ou rasa, né? No período chamado da Era Glacial. Quem não se lembra daquele famoso desenho animado, né? Na Era do Gelo, né? Quem não se lembra? Então, aquele cenário histórico ali, de milhares de anos atrás. Então, o homem teria migrado por ali, a pé, né? No período que aquela região estava... Não estava submessa. A outra hipótese é a hipótese Malaio-Polinésia, né? É a de que os primeiros humanos e mulheres, homens e mulheres, teriam chegado da América navegando pelo extenso oceano pacífico, né? Vindo de... Passando de ilha em ilha, vindo das ilhas da Oceania até chegar à América. Então, usando pequenas embarcações, jangada, pequenos barcos. Essa é a hipótese Malaio-Polinésia. Outra hipótese sobre a vinda do homem à América, vou mostrar já já no mapa todas essas hipóteses, é a hipótese da dupla origem. Essa hipótese defende que a chegada dos sápiens à América se deu por migrações vindas em diferentes momentos por ambos os caminhos, ou seja, as duas hipóteses acima, né? A hipótese asiática e a hipótese Malaio-Polinésia. Então, mas quando teria sido isso? Aí é uma controvérsia entre alguns especialistas, né? Alguns paleontólogos, alguns arqueólogos. Alguns vão dizer que essas migrações se deram entre 12 a 20 mil anos, e outros vão dizer como, por exemplo, a famosa arqueóloga brasileira Niel Guidon, conhecida mundialmente, vamos ver a foto dela já já, diz que essa migração teria ocorrido há mais tempo, por volta de 40 a 70 mil anos. Então, aqui veja no mapa a hipótese sobre a chegada do ser humano à América. Você tem aqui o planisfério, esse mapa que apresenta todos os continentes, né? E aí você vê, pela legenda, essas setas, né? Essas setinhas vermelhas, é a seta que vai dizer que vai apontar para você o caminho, a rota por onde esses primeiros humanos, da onde eles saíram, saíram lá da África, passaram para a Europa, passaram para a Ásia, e da Ásia foram até lá em cima, aquela parte lá de cima, do lado da Ásia, você tem lá no extremo, lá da Sibéria, região da Rússia, e passando da Sibéria, você vê no mapa, para o Alasca, região que pertence atualmente aos Estados Unidos. Aí vai descendo da América do Norte até chegar à América do Sul, Brasil e demais países. Então, ali você vê aquela primeira hipótese. E aí embaixo, aqui, a setinha verde, a outra hipótese, que é a rota através do Oceano Pacífico, que os primeiros humanos seriam passados de ilha em ilha, em pequenas embarcações. Ok? Seguindo aqui nossa aula, Arqueologia. Como é que se sabe tudo isso? Essas informações, né? Sobre essas rotas, sobre essa migração, vem da onde? Algumas ciências auxiliam o conhecimento histórico, através do estudo de fósseis humanos, descobridos, por exemplo, aqui no Brasil. Por exemplo, Peter Lude, né? Que encontrou na Gruta do Sumidouro, em Lagoa Santa, Minas Gerais, fósseis de cerca de 30 indivíduos. Então, é feito o estudo sobre esses fósseis, sobre essas ossadas, sobre pequenos objetos, né? Feitos de pedra, feitos de madeira. E aí é feita uma datação, usando um método científico. Antigamente era o carbono 14, hoje a gente tem métodos mais modernos, para datar, saber que época, que idade, esses povos viviam aqui nessas regiões, onde esses fósseis são encontrados. Um outro sítio arqueológico bastante conhecido é o de Lagoa Santa. Nós vamos ver aqui também, já já, os principais sítios arqueológicos que existem no Brasil. Aqui eu falei para vocês, a famosa, estudiosa, pesquisadora, arqueóloga, Nied Guidon, que apresentou uma teoria, ela é muito conhecida ali, por divulgar um sítio arqueológico em São Raimundo Nonato, no Piauí. Nied Guidon, ela chefia essas pesquisas arqueológicas e criou um museu, né? Um museu ali em São Raimundo Nonato, um dos principais sítios arqueológicos da América Latina, fica aqui no Brasil, ali no Maranhão, no Piauí. Então você vê aqui alguns sítios arqueológicos no Brasil, você vê aqui ao longo do território brasileiro, passando pelo Pará, Amazonas, e você vê no Maranhão, Piauí, Goiás, Minas Gerais, ali no Sul e Sudeste, você vê Santa Catarina, onde existem evidências paleológicas históricas da presença de humanos há muitos anos, há muitos anos aqui no Brasil. Como viviam esses primeiros povos aqui no território americano, no território brasileiro? Então eram povos caçadores e coletores. Povos caçadores e coletores significa que esses povos viviam entre 10 a 20 mil anos, eles viviam de quê? Da caça e da pesca, né? Coleta e não praticavam agricultura. Então coletavam e não plantavam ainda o seu próprio alimento. Esses povos confeccionavam instrumentos de pedra, de ossos de animais como pontas de lança, agulhas, facas, anzóis, raspadores, e desenvolveu armas de caça, entre outras. Então, quais as principais armas? Eram o arco e a flecha, que permitiam capturar animais rápidos, como aves e alguns mamíferos, viado, por exemplo. E tinha também a boleadeira, artefato, que consistia em duas ou três bolas de pedra amarradas por um cordão de couro, lançadas sob as patas dos animais para derrubá-lo. Armas feitas pelos povos caçadores e coletores. E aqui no Brasil, já passei um vídeo lá na nossa plataforma de sala de aula online, os famosos povos sambaqueiros, ou povos sambaqui, que viviam no litoral, viviam na margem, ali próximo ao mar. Em quais regiões? No sul e no sudeste do Brasil, principalmente em Santa Catarina. O que é o sambaqui? Sambaqui é uma palavra de origem tupi, que significa monte de conchas, eles eram marisqueiros. Isso se deve ao costume de algumas comunidades e caçadores e coletores no litoral, que passavam a acumular conchas de moluscos ou ossos de animais em determinados locais. Em suas sepulturas, olha aqui, um monte acumulava essas sobras de peixes, de moluscos, de conchas, e por isso o nome, aqui você vê um monte sambaqui, na região de Santa Catarina. Segundo arqueólogos, os sambarquis também eram utilizados para enterrar os mortos e seus objetos pessoais. Usavam, então, rituais funerais. Vamos seguir. Povos agricultores e ceramistas. Agora sim, aqui na Amazônia, aqui no Pará, nós tivemos os primeiros povos agricultores e ceramistas. Pesquisas indicam que o desenvolvimento da agricultura, além da caça e da coleta e a diminuição da mobilidade espacial, ou seja, quando o homem deixa de ser sedentário e se torna nômade, eles vão produzir, então, em seus locais de vivência, alguns produtos para a sua sobrevivência. Vão desenvolver a técnica do plantio e da colheita, a agricultura. Os principais produtos cultivados eram milho, feijão, mandioca, maracujá, abóbora, açaí e tabaco. Veja, então, nós temos aqui no Pará, aqui você vê vista da cidade de Santarém, nós temos, então, na região da atual cidade de Santarém e da ilha do Marajó, o povo Santarém e o povo marajoara, na foz do Rio Amazonas, bem como os que ocupavam regiões do centro do Brasil, povos aratus do atual Rio Grande do Sul. Então, esses povos, há dois mil anos, na evidências de cerâmica, já já vamos mostrar as cerâmicas, que esses povos produziam, as produções artísticas, a arte dos primeiros habitantes da América, as descrições rupestres, desenhos de como eles realizavam as caças, de como eles executavam ali, de como eles se preparavam, desenhos de animais aqui, que eles costumavam consumir. Então, eu vejo a cerâmica marajoara e santarena, muito conhecida internacionalmente, essa cerâmica feita pelos povos do Marajó e pelos povos de Santarém. Você vê aqui uma carranca, você vê vários objetos com desenhos geométricos produzidos a partir do barro, cerâmica produzida pelos povos santarenos. Então, é isso que riqueza que nós temos aqui no Pará, boa aula e bom proveito.